Oi gente linda, bem-vindos a mais um vídeo, um vídeo mega especial, porque neste vídeo vamos finalmente fazer um tutorial de maquilhagem aqui com vocês. A pessoa já não aparecia aqui há muito e eu estou ansiosa para partilhar muita coisa convosco, muita, 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 muita coisa. Portanto, neste vídeo nós vamos conversar um bocadinho, vamos fazer este tutorial de maquilhagem, fazer esta maquilhagem, tudo produtos bastante acessíveis, tudo produtos que vocês encontram na Make Beauty, que é uma loja que eu falo há anos por aqui pelo YouTube, portanto eu acho que vocês vão gostar. E se vocês já estão a antecipar que vão gostar, deixem já aqui um gosto para mim. E sim, a minha mão já está aqui. Portanto, para verem o que aconteceu aqui, vocês têm que ver o vídeo até ao final. Antes disso, não se esqueçam de subscrever o canal. Para ativar notificações, também é importante para vocês receberem a notificação sempre que vem um vídeo e deixar o vosso gosto. E seguir nas redes sociais da vida, Sara Ferreira Makeup tem outro tipo de conteúdo, muito por lá. Eu também vou partilhando muito mais coisas, portanto sigam-me por lá também para estarem atentos a tudo o que se passa. E sem mais demoras, vamos passar a uma Sara desmaquilhada que vos vai mostrar como é que fazemos esta maquilhagem. Vamos a elas, vamos a elas. Estou ansiosa para começar, para conversar convosco, para pôr a conversa em dia. Basicamente, enquanto vou pondo aqui a minha fitinha, basicamente desde junho, que eu não ponha aqui um vídeo no YouTube, quer dizer, eu ponho os shorts, não é? Mas os shorts normalmente são o conteúdo que eu faço no Instagram e que eu migro aqui para o YouTube. E mesmo assim eu não consigo colocá-los ao mesmo tempo. Mas basicamente, se vocês não seguem-me por Instagram, deveriam seguir. Eu quero muito fazer conteúdo nas duas plataformas quase que em simultâneo. Ou seja, por exemplo, este vídeo eu espero conseguir também colocá-lo no Instagram ao mesmo tempo. Claro que não com toda esta informação. O YouTube é mais a nossa casa, então nós aqui estamos mais à vontade para conversarmos, para termos mais tempo para falar. Mas no Instagram eu quero também colocar, tentar colocar, vá, ao mesmo tempo, alguma informação também. Eu não colocava vídeos desde junho deste ano e, na verdade, os vídeos que eu coloquei em junho foram gravados no início de maio. Maio, junho, julho, agosto e setembro são meses altíssimos de maquilhagem, de microblading. Então, obviamente, não dá para conciliar tudo. Vocês são os amores. Vocês têm que me entender que realmente não dá para conciliar tudo. Então, o YouTube fica um bocadinho de parto porque, na verdade, é a plataforma que exige mais tempo, esforço, dedicação, edição. Enquanto que um vídeo, um Instagram, um Insta Stories, um Reels para Instagram são muito mais rápidos e simples de se fazer. Até no telemóvel eu consigo fazer isso. Um vídeo de YouTube requer um bocadinho mais. Então, claro que requer também mais tempo e dedicação da minha parte. Portanto, se vocês gostam de vídeos de YouTube, deixem já um mega gosto neste vídeo porque, efetivamente, dá trabalho trazer-vos este conteúdo. Portanto, se vocês gostam, apoiem-me. Hoje, então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer aqui uma make com vários produtos que todos eles vocês encontram na Maki Beauty. Eu não sei, mas eu acho que desde comecei que eu descobri a Maki Beauty e outras lojas online e que entregam super rápido e que têm produtos que nós não encontramos em lojas aqui físicas em Portugal e que são incríveis. Portanto, eu não me canso de recomendar. Vocês têm um código de desconto. Vou deixar aqui para vocês também. Portanto, aproveitem e todas as coisinhas que vocês querem encomendar por lá, aproveitem e comprem com desconto. Portanto, primeiro passo, primeiríssimo de todos, um produto que eu já falei várias vezes pelo Instagram e que eu acho que eu nunca falei aqui pelo YouTube. Sorry, my bad. Que é este protetor solar da Revox. A Revox é uma marca de skincare, basicamente, de uma forma geral, que tem imensos produtos de qualidade e imensos produtos acessíveis. Portanto, é uma marca acessível de skincare que tem muita coisa maravilhosa. Este protetor solar está super viral. Toda a gente fala dele. Ele tem um cheirinho maravilhoso. Ele é um protetor fluido. Dá para uma pele seca. Dá para uma pele oleosa. Ele funciona na maior parte das pessoas. Todas as pessoas que experimentaram, por minha recomendação, adoram este produto. Portanto, eu não lhes posso recomendar mais. Dica também é colocarem, assim, uma quantidade bem generosa. Se eu sou a ir, não é? Que já está aqui quase no limite. E, basicamente, assim, uns dois dedinhos. Este aqui é um bocadinho mais espesso. Não é tão aguado. Portanto, dois dedinhos de protetor solar. Se não, seriam três. E colocar, até vai ser um bocadinho demais. Ele é tão cremoso. Ele é um creme hidratante, basicamente, mas que tem este cheirinho e a proteção solar. É um creme hidratante. Ele não é um creme hidratante. Ele é um protetor solar. Mas ele tem a textura de um creme hidratante muito maravilhoso para a nossa pele. Eu acho que faz um bocadinho demais. Este creme, este protetor, não precisa de tanto. Hidrata tão bem e depois desaparece no vosso rosto. Ou seja, não sentem aquela, sabem, protetor solar que repuxa a pele, que fica seco na pele. Ele é mesmo incrível. Se vocês estão à procura de um produtinho, protetor solar, para todos os dias, que é o mais importante, é a skincare mais importante que vocês podem fazer, eu recomendo definitivamente este. Não só porque ele é realmente acessível, mas porque ele, efetivamente, dá para muitos tipos de pele. E, normalmente, o protetor solar é sempre para as ordentas, que também estão expostas, e para o pescoço e colo. Portanto, é sempre uma dica muito importante, porque muitas vezes nós esquecemos do pescocito e do colo, até dos ombros, se vocês tiverem assim uns restinhos. Se tiver à mostra, vocês apliquem protetor solar. Todos os dias, seja verão, seja inverno, seja chuva, seja sol, protetor solar é a melhor dica de skincare da vida. Eu estou farta de dizer isto, mas é mesmo importante que vocês coloquem isso na vossa lista de produtos a usar todos os dias. A minha fita, entretanto, já vai é que eu fugi, portanto, vamos colocá-la de novo. E vamos para a base. Eu vou aplicar a base com esta esponjinha maravilhosa, que eu já falei várias vezes aqui. Acho que mesmo aqui no YouTube também já tenho, eu acho que tenho um vídeo só de produtinhos desta marca, que é Corazona. Portanto, vou-vos deixar aqui, que vocês encontram na Make Beauty. Portanto, esta esponjinha é incrível, ela é super macia. O formato dela é muito interessante, tem muito mais área para colocar no rosto. Eu gosto muito dela mesmo. Antes disso, vou aplicar este produtinho da LA Girl, que é o Luminous Glow, que basicamente é um iluminador líquido, um Skin Illuminator. E eu gosto de aplicá-lo, tipo, de iluminador no rosto, sim, tipo, em pontos estratégicos. Mas também gosto muito de os misturar com a base, para dar, assim, um efeito mais luminoso. Ou então, colocar assim, como eu estou a fazer agora, que é como se fosse um cremezinho nas zonas que eu quero dar. Estão a ver? Fica logo, assim, um viçozinho melhor. Eu tenho pele seca, portanto, eu gosto deste Glowy Skin. Portanto, para quem não gosta, tirem-o à parte. Este produto também é muito cível, a LA Girl é uma marca incrível, que também vende na Make Beauty, portanto, está aqui de casinha. Vamos, então, com a esponjinha, com esta zona maior, e vamos aplicar, então, a base. Estão a ver? Graças a Deus, a minha pele está muito boa, ultimamente. E não tem, assim, muitas imperfeições. Portanto, eu vou aplicar, assim, uma basezinha mais levezinha, com alguma curtura, mas não pesadona. Mas dá logo, assim, um viçozinho bonito. Aplicar base com esponjinha dá sempre um ar muito mais bonito. Mesmo que a base seja um bocadinho mais pesada, a esponjinha dá sempre um ar melhorzinho. Tirar aqui um bocadinho também. Update da vida, vocês têm que passar no Instagram da vida para ver o que é que se passa por lá, porque eu, sinceramente, com esta correria toda, nem sei o que é que eu tenho para vos contar. Não vou carregar muito, vou só puxar aqui um bocadinho para o pescoço. E de iluminador, vou só colocar aqui um pontinho e outro, assim, só mesmo para iluminar. Como eu passei também o corretor, o corretor, a base nestas zonas, eu não preciso propriamente de correção, eu só preciso de iluminar. Então, basta um corretor e iluminador, estão a ver? E já dá, assim, um toquezinho. E lá bem, lá está, também fica mais levezinho na pele. E, ultimamente, eu tenho gostado mais, assim, de uma prep de pele um bocadinho mais leve. Entretanto, fiz as minhas sobrancelhas, também uma correção muito rapidinha. E agora vamos à parte interessante deste tutorial, que é, basicamente, os olhos. E vamos começar pelo primer, que é este, da Milani. E que eu vou aplicar mesmo com os dedos, assim. Para ficar perfeitinho, eu vou com um pincelinho dar, assim, só uma esbatidelazinha, para depois não acumular em alguns pontos. Este é da G-Sub, que é das marcas de pincéis mais acessíveis e mais incríveis. E também vende lá na Maki Beauty, portanto, vocês têm mesmo que aproveitar. Porque se vocês estão à procura, assim, de um kit... Eu tenho pincéis, a G-Sub, que têm mais de 10 anos. Claro que não são pincéis que eu uso diariamente, obviamente. Uso para muitos fins e tenho muitos pincéis, então eu não os uso sempre. Mas eles duram, efetivamente, são muito boa a qualidade e muito, 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 muito acessíveis. De paletas, eu tenho aqui duas, basicamente, a Influence, que é basicamente a Influence normal, cara de zona, e a Influence volume 2. Estas paletas, gente, eu vou abrir assim, para vocês verem bem, como elas estão giras. Estão muito sujas, peço desculpa. Mas estão a ver tudo muito tons neutros, quentes. Portanto, vamos para esta, que tem, assim, uns tons mais quentitos, e tem, assim, umas low-quites aqui a funcionar também. Com o mesmo pincel da G-Sub, eu vou a este laranjinho, a castanhinho, e vamos só marcar aqui o meu côncavo. Uma coisa simples, só mesmo assim para dar definição. Estas sombras, muito acessíveis e de muita qualidade, são das paletas que eu mais gosto e mais uso, assim, tipo, dia-a-dia, sabem? Só pego assim, tic-tic-tic-tic e faço. Ou então aquelas mesmo pequenininhas, que são super práticas para levar para todo lado, e até tenho umas do carro. Mas esta aqui, acho que é uma paleta muito completa, de tons muito bonitos e muito acessíveis também, obviamente. Eu fui agora dar um toquezinho nesta, só mesmo para intensificar. E agora vamos... Eu acho que vou para este... Que é, assim, um castanho com brilhos, e vou aplicar aqui no centro da pálpebra. Estão a ver? Ele fica, assim, um dourado, acastanhado. Muito bonito. E vou aplicar mesmo com o dedo. Vocês sabem que aquela praticidade ganha, não é? Vou aqui de escurinho. Ele é um castanho, bastante escuro, quase preto, que tem uns glitterzinhos dourados. Portanto, encaixa super bem aqui. Eu vou só mesmo deixar o meu pincel aqui, dar um toquezinho. Como se fosse a delimitar o olho. Vocês já veem uma diferença de um para o outro. E é mesmo só como se ele fosse aqui uma espécie de um eyeliner. Mas falando de eyeliner, vamos mesmo para o eyeliner. O meu preferidinho, que eu uso há anos, 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 anos. Não desilude, não smudge, não vai a lado nenhum, não sai. É de Inglot, número 77. Este potinho maravilhoso, que funciona sempre. E vou com este pincelzinho pequenininho da Jessup também. E vou, basicamente, fazer um eyeliner. Ou seja, só uma demarcação aqui nesta zona. Estou muito longe do espelho. Vamos só mesmo demarcar aqui, esta zona. Só toquezinhos. E gosto de depois, nesta parte final, só mesmo com o restinho que falta do produto, dar um toquezinho. Eu vou esfumar isto, mas basicamente eu acho que vocês já conseguem ver que tem assim uma demarcaçãozinha. Com um pincelinho assim mais de esfumar, pequenininho, este é da Corazona, o 240. Eu vou mesmo só fazer assim, com um bocadinho da sombrinha castanha escura que nós usamos. Agora, voltamos com o pincelinho. Voltamos ao castanhinho escuro e vamos marcar aqui. Quase que a varrer, para acompanhar aqui o eyeliner. E agora, apesar destas paletas serem incríveis, maravilhosas, ter uns glitters, ter umas sombras com brilho, mais shimmer, menos shimmer, eu tenho aqui a sombra da vida para vos recomendar. Esta sombra é... Deus, esta sombra não. Esta marca e estas sombras assim pequenininhas são incríveis. Ela é basicamente da Constance Carroll e chamam-se as Turbo Magic Pigment. E são assim, sombrinhas, que na verdade não são sombrinhas, lá está, elas são mais um pigmento. Estão a ver? E ela tem assim um brilho. Vocês estão a ver que a minha maquiagem já tem um brilho. Mas eu só vou fazer assim e vou tocar. Portanto, basicamente, o tom não vai mudar muito, é porque eu estou a usar assim, não estou a fazer swipe. E o swipe é que deixa mais brilho. Então, basicamente, eu só estou mesmo a tocar e estou a colocar por cima. Também não muda muito a cor, apesar de ficar mais frio, porque é um tom mais frio, mas não muda muito o tom. Mas eu acho que vocês já conseguem ver uma diferença notória de um para o outro. É incrível. Esta sombra é qualquer coisa. Eu gosto de carregar um bocadinho mais aqui nos cantinhos. E agora voltamos a nossa paletinha e voltamos a este tom e vamos só marcá-lo aqui em cima. Só para maior definição. Eu não sei se vocês conseguem ver, mas como o pincel ainda está sujo do nosso castanho escuro, ele também ajuda a fazer uma definição aqui nesta zona. Máscara de pestanas, vamos à dica da maquilhadora número 200. Tadá! L'Oreal Paradise Lash Paradise Waterproof ou não waterproof. Mas ela basicamente, o aplicador é incrível, é maravilhosa. Ela separa as pestanas, ela dá volume, ela faz tudo que a maquilhadora quer. Portanto, não é à toa que ela é tão conhecida. Já perdi a conta ao número de máscaras destas que eu comprei para uso profissional, para uso pessoal. Meu Deus, esta máscara é a vida. Tenha que ter muita atenção de limpar muito bem para não ir a excesso de máscara. Quando vocês tocam, basicamente, ela faz logo magia. Acho que estou um bocadinho longe da câmera para fazer esta maquilhagem. Devia estar um bocadinho mais perto de vocês. Mas eu acho que só assim, mesmo de longe, vocês conseguem ver a diferença que faz esta pestana. Mais próximo agora um bocadinho para vocês conseguirem ver que pestaninha faz só a diferença e mesmo a maquilhagem para vocês conseguirem ver melhor. E agora, pessoas bonitas, eu vou fazer um truque que eu faço sempre. Há anos. Há anos, anos, anos. E que me irrita muito quando eu vejo que não está. Quando nós fazemos a eyeliner por cima, isto lá está, são aqueles pequeníssimos detalhes na maquilhagem que fazem toda a diferença. E eu estou, está para breve, eu a lançar uma masterclass, qualquer coisa, muito específica para detalhes. porque eu sinto que é nos detalhes que faz toda a diferença e eu sinto que eu vejo muitos trabalhos bonitos, de maquilhadoras, de pessoas comuns, normais, que não fazem alguns detalhes e os detalhes iam mudar tudo naquela maquilhagem. Um deles tem a ver com eyeliner e tem a ver com o eyeliner que vocês fazem por cima e que depois fica muito estranho quando vocês olham em frente e se vê esta pelezinha, parte interna do olho que não está maquilhada. Isto não é uma novidade, obviamente, há muita gente que maquilha até só mesmo a linha de água superior e fica muito bonito, mas quando vocês fazem eyeliner por a parte de cima do olho e não fazem a parte interna, vocês veem ali pele, cor de rosa e fica muito estranho e eu preciso de delinear essa zona para ficar perfeitinho. Então, basicamente, com o eyeliner vocês vão com uma camadinha e pintam essa zona para estar a diferença. muitas vezes até para quem não gosta da eyeliner não quer uma coisa muito carregada só isto se eu maquilhar a parte interna já faz a mágica. Este que está maquilhado e este que não está quando olhamos quando viramos e... já para nem falar que o olho ganha uma definição e uma dimensão também muito maior e melhor. E agora vamos então à definição do rosto. Também vou usar um produtinho da cara de zona essa aí é maravilhosa e muito acessível e este tom é perfeito para o meu contorno. Reparem, temos aqui um rosto só vamos fazer isto e ele fica logo contornado. Conseguem ver? Eu até gosto de fazer isto de lá estar afastado que é para vocês conseguirem ver a dimensão do rosto a ser construída muito levezinho depois quando vocês veem de perto ou seja quando eu viro o rosto ele não está lá ele está mas não está então é isso que faz a maquilhagem bonita é a naturalidade da coisa mas dar uma definiçãozinha nariz é a mesma coisa nariz eu vou mesmo só com um produto que resta no pincel e dá logo uma definiçãozinha ao nariz gosto também de aplicar aqui assim nas têmporas e no topo da testa agora vamos a um dos meus boletos preferidos e dá para perceber pelo estado em que ele está e este é da Nabla dizia aqui Nabla já não diz porque ele está gastinho e este é no tom Lola portanto vocês tocam assim tocam e faz logo uma definiçãozinha natural ele tem um brilhinho portanto ficam logo com um glowzinho natural e claro em câmera eu tenho que exagerar um bocadinho para vocês conseguirem ver mas ao vivo isto já estava bom se vocês só dessem um tic tic e agora nos olhos eu gosto de finalizar a parte de baixo dos olhos e vou com o mesmo tonzinho este aqui assim dar um toquezinho aqui o truque é olhar para cima fazer uma definiçãozinha para já é só quase que um decalque e depois eu coloco o pincel assim ele estava assim e depois coloco assim quase que na vertical para sujar um bocadinho mais conseguem ver logo uma definição deste olho diferente deste não é? e agora pessoas vamos para uma parte muito importante que acho que já toda a gente ouviu falar sobre este produto inclusive aqui no meu canal no Instagram da vida se vocês ainda não seguem por lá Sara Ferreira make-up é mesmo importante eu no meu Instagram eu tenho uns destaques para quase tudo na minha vida tudo o que me perguntam está lá portanto vão por lá tenho recomendações de lojas X tenho recomendação de loja Y tenho recomendações de produtos mais acessíveis produtos mais caros tudo está lá e uma das coisas que eu estou sempre a falar são estes produtos que acho que lá está já toda a gente conhece são os mais duradouros de sempre são da Maybelline o Superstay ele está com péssimo aspecto porque estes babies vão para todo lado e basicamente então eu vou aplicar eu vou aplicar aqui um bocadinho na mão e vou aplicar com um batonzinho com um batonzinho com um pincel que vai ser este também da Jessup o 233 é assim de pálpera mas eu gosto de aplicar batom com estes pincelzinhos assim um bocadinho maiores ele tem aquele biquinho para fazer a definição e depois tem também a área um bocadinho maior para aplicar este que eu apliquei é o número 60 e eu vou fazer aqui uma misturinha com este que é o número 15 eu não quero nem o número 15 nem o número 60 eu quero uma misturinha dos dois portanto não quero que ele seja demasiado rosa nem quero que ele seja demasiado clarinho que eu gostar neste momento e alaranjado portanto eu quero uma misturinha deles os dois e agora este lábio está um bocadinho mais quente e a minha filhagem um bocadinho mais fria então para equilibrarmos vamos buscar um tom mais frio que vai ser este baby que também é da Maybelline exatamente que se chama o Lifter Gloss que é assim é esta coisa maravilhosa é o 002 Heiss portanto eles vamos estar a dizer que é mais frio Heiss e tem assim umas partículas de brilho estão a ver muito mais frias muito mais azuis ele não é azul ele é rosinha frio mas as partículas são mais frias portanto já vai dar estão a ver conexão imediata com o tom dos olhos isto é a minha vida gente nunca me perguntem que batom usaram que batom eu usei na cliente X porque eu nunca sei eu vou jogando trabalhando até chegar à harmonia tá tiramos temos aqui toda uma make simplezinha não é uma maquilhagem super mega elaborada mas parece que é estes toquezinhos de brilho nos olhos a pele glowy bonita com uma iluminação bonita que parece high end parece uma coisa super mega cara quando na verdade nós usamos tudo produtos bastante acessíveis digamos que vocês já conheciam estes produtos se são produtos que vocês já usam ou não que outros produtos é que vocês têm nessa loja ou noutra qualquer obviamente para me recomendar que eu estou sempre à cata dos melhores dos mais acessíveis destes produtinhos que toda a gente deve mesmo experimentar pela qualidade pelo preço eu acho que vale mesmo muito a pena não se esqueçam de seguir nas redes sociais da vida nomeadamente neste Instagram Sara Ferreira Makeup da vida também existe o Facebook também é Sara Ferreira Makeup é só pesquisarem se vocês são mais pessoas do Facebook também existe por lá mas no Instagram eu tento ser mais ativa portanto vão por lá e sigam please se vocês gostaram deixem o vosso gosto nunca se esqueçam do gosto que é muito muito importante deixem o vosso humor deixem o vosso comentário são sempre as partes que eu mais gosto de acompanhar muito obrigada por esperarem este tempo por mim aqui no YouTube muito obrigada por terem visto o vídeo até ao final eu fico muito muito grata muito muito feliz se vocês foram daquelas pessoas que chegaram até ao finzinho do vídeo aqui em que eu estou a falar convosco vocês estão a ver isto neste momento deixem um comentário hashtag eu vi até ao fim que muitas vezes eu penso estou aqui a falar mas a pessoa já foi já viu o curtinho a ver se vocês são essa pessoa deixem-me por favor parem um segundinho um segundinho hashtag eu vi até ao fim e muito obrigada por isso muito obrigada por assistirem espero muito que vocês tenham gostado um beijinho muito grande e até ao próximo vídeo tchau 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 tchau